Pra dois, a Tiana veio aqui hoje para fazer um brinquedo com vocês. E olha, mole, mole, fácil, fácil. E é um brinquedo que inicia com a letrinha P, peteca. Muito bem, nós vamos precisar de um saquinho de mercado, uma tesoura sem ponta, jornal ou revista e só isso. Vamos lá? Eu vou cortar o fundo da bolsa, ó. Tô cortando. E sobrou esse pedacinho. Guardem. E vamos tirar a alça também, ó. Isso, guarda também. Muito bem. Agora ficou assim, ó. Tá abertinha dos dois lados. Eu vou abrir aqui de um ladinho. Só de um ladinho. Isso, cuidado com a tesoura, hein, pra dois. Sem ponta. Ficou um pedaço grande, tá vendo, ó. Agora eu vou dobrar ao meio. Vou fazer uma bola com jornal. Eu fiz a minha, vocês estão vendo? E aí a gente vai colocar aqui dentro, ó. E vamos fazer assim. Vocês estão vendo? Vai só ajeitando, ajeitando. Lembra aquele fundinho que eu falei pra guardar? Isso. Vou amarrar. Vou amarrar. Amarra forte, hein, pra dois. Pode dar dois nós. Isso. Pra ficar bem presinho. Pode colocar até um pedacinho da alça se precisar. Isso. Olha. Peraí que eu já vou mostrar a minha, hein. Olha a minha peteca. Vocês gostaram? Agora é só começar a brincadeira. Vamos lá? 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 Vamos lá?